Os moradores estão sendo cadastrados para os programas habitacionais Dias Melhores e Minha Casa Minha Vida, onde terão prioridade. Enquanto as casas não ficam prontas, o Estado paga o aluguel para estas famílias. Articulado com a Prefeitura, nós vamos ver as famílias que não têm onde ficar, que precisam estar em aluguel e o Estado providenciar um espaço, bancar o custo de um aluguel em uma determinada área, onde elas possam estar em condições de ficar aguardando a liberação das unidades habitacionais das casas. Eu estou com a esperança de conseguir alguma coisa aqui, alguma ajuda. Durante a chuva da última sexta-feira, cerca de 20 imóveis desabaram e mais de 30 estão ameaçados na Rua de Deus, em Paripe. Mais de 50 famílias estão desabrigadas. O governo do Estado tem realizado diversas ações em todos os municípios que decretaram situação de emergência devido aos danos causados pela chuva. Nós estamos com nossas equipes todas, do DERBA, da Embasa, da Defesa Civil, da CONDER, da SEDUR, todas elas estão trabalhando, vendo não só em Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho, no interior do Estado. Eu, pessoalmente, ontem fiz um sobrevoo em Lauro de Freitas, em Paripe. Em Lauro de Freitas fui visitar algumas ruas com problemas. E, é claro, é preciso voltar à normalidade do tempo, porque só com a estiagem é que a gente pode fazer algumas ações de recuperação. As equipes vão recuperando ruas, resolvendo o problema das pessoas que ficaram desabrigadas. e sempre com a preocupação maior de evitar qualquer perda de vida humana. Essa é a preocupação maior. O governo federal já se posicionou, vai colocar a ajuda através do Ministério da Integração Nacional. O presidente Lula está consciente disso. E nós, com as nossas equipes, vamos trabalhar também. E, evidentemente, aquilo que for necessário, o Estado fará. E, evidentemente, o Estado, 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 Obrigado.